Black Clover Capítulo 258 Mestre e discípulo de pé lado a lado, seu alvo é a cabeça do Dante. Antes de iniciar, inscreva-se no canal, ative o sininho e se inscreva no canal do João e dos demais na descrição. O capítulo inicia com Dante dando uma risada típica de um vilão e diz que Asta e Yami são os melhores. Yami sorri dizendo pro Asta siga-me corretamente e Asta sorrindo diz sim capitão. Ambos vão com tudo pra cima do Dante e cortam as pedras que Dante joga neles. Yami corta o braço do Dante, mas o líder da tria de Negra revida com um soco, jogando Asta e Yami para longe. Asta corta Dante no meio, mas ele se regenera com sua magia de carne. Dante com um soco acerta Asta que tenta bloquear com a espada. Yami e Asta atacam juntos e em pensamento Yami diz como ele já esperava. A antimagia pode funcionar no Dante e Asta será crucial para a vitória. Em pensamento, Asta diz que está atrapalhando e que só está conseguindo lutar graças ao Yami. Ele diz também que seu treinamento de 6 meses não será o bastante para ganhar do Dante. Eis que Dante cria uma esfera negra de gravidade e diz que tudo é atribuído para seu prazer. Asta percebe que se usar todo seu poder desconhecido poderá vencer Dante. Asta em seu subconsciente bate um papo com o demônio na antimagia e diz que se lembra de quando se viram antes e que a atmosfera dali está diferente da anterior e que sentiu a ira dele agora há pouco. Asta então diz que não sabe a razão, mas seu demônio quer vencer Dante e Lúcifer. O demônio na antimagia diz que irá enfrentar eles a partir de agora. Asta pede por favor para ele emprestar seu poder. O demônio sorri dizendo emprestarei o real poder de um demônio, mas você, Asta, no momento não consegue suportar todo esse poder. Ele diz que levará uma parte do corpo do Asta com pagamento. Ele pergunta ao Asta se ele quer fazer esse acordo e Asta diz que quer ser alguém que o capitão Yami pode confiar. O demônio sorri dizendo Asta, bem, irei te dar mais poder. De volta à luta Yami sorri e Asta diz, agora irei com tudo o que tenho. Podemos ver que o braço direito do Asta está concentrando grandes poderes da antimagia e certamente ele está forte. Obrigado por ter assistido e se inscreva no canal e compartilhe. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!